Gente, nas últimas décadas, principalmente, a gente tem visto aumentar muito, aumentar consideravelmente as taxas de ansiedade, depressão e até de suicídio entre jovens e adolescentes. Nos Estados Unidos, essa crise já é tão grave que organizações médicas e até a Academia Americana de Pediatria pediram já para o governo declarar estado de emergência nacional na saúde mental infantil. Mas quais fatores que estariam provocando o estudo dos nossos jovens? A gente sabe que isso também acontece aqui no nosso país, é algo meio que mundial, né? Essas possíveis causas, elas estão sendo discutidas no mundo todo e uma delas seria a redução do grau de independência dos jovens, ou seja, que estariam as adolescentes cada vez mais dependentes dos adultos. Será que tem isso? Tem outras causas também, né? Com certeza. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos aqui a psicóloga Mariana Fernandes. Muito obrigada, que trata com adolescentes, com jovens. Diariamente, e a gente tem vivido, né, doutora, um momento tão difícil, a gente tendo que noticiar muitas vezes, inclusive, até suicídico por crianças, por adolescentes, por jovens. Ou seja, a saúde mental infantil hoje é foco de preocupação no mundo todo, né? Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada por estar aqui. Imagina. E aí, realmente, para abordar um tema, né, que vem se aumentando tanto ultimamente, e que sempre é mais fácil a gente acabar falando na questão das redes sociais, né? Sim. Mas, muitas vezes, nós, pais, estamos... Eu tenho filhos, né? Eu tenho um filho de 11 anos e uma de 15 anos, e hoje, na correria, nós vivemos gerações diferentes da nossa, né? E aí, nessa correria, essa geração, ela vem se diferenciando. E o que é que acontece? Nós acabamos terceirizando, né, essa educação, e nós precisamos trazer para a gente a nossa culpa, né? Essa questão, né, da responsabilidade, de que nós precisamos ajudar esses adolescentes, essas crianças a serem mais independentes. E o que é que isso vem acontecendo? Essa rede social que as pessoas tanto falam, esses pais cada vez mais, estando ali controlando esses filhos através dessa rede social, né? Uma questão muito importante. Quando nós somos mais jovens, nós precisamos ter quem vai nos dar limites, quem vai nos dar, né, essa questão de autonomia, são nossos pais. É, é verdade. Então, somos nós que precisamos dar isso aos nossos filhos, essa autonomia, e desde pequenininho, porque a gente acha que, ah, essa autonomia é depois dos 18 anos. Você cria seu filho, e aí, quando ele faz 18 anos, você quer que ele esteja pronto para o mundo. É porque a gente vê hoje, realmente, muitos adolescentes dependentes para tudo, né? Antigamente, a gente fica tentando se comparar. Poxa, eu com 14, 15 anos, antigamente, às vezes, a gente já andava de ônibus, já era mais enrolado, já sabia fazer uma comida em casa. Hoje, tem adolescentes nessa idade que não conseguem passar um dia sozinhos, porque não tem essa maturidade, não tem essa iniciativa, porque os pais, muitas vezes, estão tentando fazer tudo, resolver a vida de todo mundo, né, de criando, né, da família toda, e, às vezes, acaba meio que sufocando e deixando isso para mais tarde, né, essa maturidade, essa responsabilidade. Eles não percebem que, nessa superproteção, eles acabam passando mais insegurança a esse filho, né? O filho precisa se sentir seguro, né? E, para isso, esse pai precisa ajudar a dar autonomia. Uma criança de 10 anos, 9, você pode dar um dinheiro a ela ali, vai ali ficar observando de longe, mas nossos filhos de hoje, eles não têm isso, como você acabou de falar, né? Hoje, eles estão sendo controlados. A gente vê nas próprias escolas. Os pais querendo ali ajudar naquele dever, não deixar que o filho viva, que ele lute pelos próprios ideais, direitos. Então, quando eles chegam para o mundo, eles ficam inseguros, né? Quando chega nessa fase, é a mais complicada, né, a questão da adolescência e a questão da saúde mental nessa fase, que antes não se falava, ninguém, todo mundo achava que... Nenê, acontecia muito, né? Ou talvez acontecia, a gente, não sei, de forma talvez mais velada, nem visse. Mas hoje está tão jogado, assim, aos nossos olhos, os problemas que essas crianças e jovens têm passado, que é assustador, né? Hoje a gente fala, meu Deus, como é que uma criança tem depressão? Como é que um adolescente tem depressão se ele não precisa, por exemplo, trabalhar? Muitas vezes, né? Ah, já tem no local, ele não tem os problemas, digamos assim, de um adulto. Mas são outros problemas que hoje são enfrentados muitas vezes veladamente, porque às vezes nem falar, eles falam e aí que começa todo aquele rebuliço interno, né? E quando chega, exatamente, quando eles vão chegando perto da maioridade, que vê muito essa questão, que agora eu vou ter que viver essa vida só. E agora? Sem meus pais ali me monitorando, como é que eu vou viver? Eu não sei, eles não me ensinaram isso. É, e como é que a gente deve fazer? Pais que estão nos ouvindo agora, né? Qual seria, digamos, o dever de casa? Começar por quê? De que forma? Começar aos poucos, né? A partir dos dois anos, dos quatro anos mesmo, a gente já pode ir dando independência aos nossos filhos, a gente pode colocar junto com eles ali, colocar ele para fazer um bolo. Isso é dar autonomia, né? Deixar que ele faça, procure fazer as coisas só. Hoje em dia, nosso filho, olha, para a gente pede água, a gente vai lá e pega. Exatamente. Então, assim, são pequenas autonomias que a gente pode ir dando dentro de casa, que vai ajudar essa criança de acordo com a faixa etária dela. E a culpa não é nem da criança, dos pais que não estão fazendo, né? Porque está criando daquela forma. É aqueles pais que hoje vivem numa geração... Superprotetores, né? Não, se culpabiliza por trabalhar muito, né? Ficar tanto tempo fora que quando está dentro, deixa que eu faço tudo, pega, bota água, não deixa fazer nada, está tudo na mãozinha, né? Sim, eu quero é criar meu filho dentro de uma bolha, isso não existe. Eu recebo pais num consultório que diz, Mariana, ela quer ir para a praça brincar, eu não vou deixar, está perigoso hoje. Mas e aí, onde é que a criança vai desenvolver as habilidades dela? É... Onde ela vai treinar essa questão da maturidade, de resolver os problemas dela. Tem que arranjar um tempo para estar ali, nem que for olhando ali de longe, mas deixar brincar, deixar brigar, deixar ter disputa de brinquedo, né? Porque às vezes os pais já chegam até para... A criança não consegue nem ter relações, digamos, contrárias, que são previsíveis e que são necessárias para o crescimento, né? É, é para os professores. Hoje os pais têm contato diretamente... Vamos lá brigar com os professores e o professor chama a atenção da criança. Exatamente, exatamente. E eles têm contato diretamente com os professores. Vão lá e tentam resolver a tarefa dos filhos antes mesmo do que o filho está tentando, né? É, e isso acaba gerando realmente... É uma geração mais... É complicado, é sensível, né? De alguma forma também. E a gente precisa, é isso que a gente precisa, estar deixando nossos filhos, criar nossos filhos, aquela frase, para o mundo, né? A gente precisa lembrar disso, que a gente está criando para o mundo. E não é tornando o seu filho dependente de você, super protegendo, que você está criando ele para o mundo. Arrumar uma cama, por exemplo, arrumar cama, né? Já pode daqui a pouco colocar ali as tarefas fáceis, colocar ali o lixo do lado de fora, né? Isso a partir de 4, 5, 6 anos já consegue. 4, 5 anos e aí de acordo com a idade daquela criança, daquele adolescente, você vai dando tarefas mais adequadas para a idade dela. No nosso tempo, 16 anos, nos Estados Unidos, as pessoas já trabalhavam, né? Se viram, sozinhas, né? Muitas moram sozinhas já. E aqui no Brasil a gente tem visto o contrário, né? São muitas vezes adultos que não saem da casa dos pais. Dos pais, 30 anos, 35 anos, né? Os pais querendo que nos Estados Unidos tem pai colocando na justiça. Os filhos falam, não, dá embora, não aguento mais. 40, 50 anos aqui dentro de casa. E é uma geração que fica, se a gente continuar dessa forma... E agora, por exemplo, a gente também tem visto, assim, outro problema muito é a questão do diálogo, né? Quando os jovens, eles estão muito inseridos nesse processo mesmo de rede social, tá ali tudo é com jogo, tudo é com criança, não tem mais o olho no olho com os pais. Às vezes os pais deixam passar também sinais de que algo não vai muito bem internamente, né? Para que justamente a questão da saúde mental aconteça, depressão. Como lidar também com essa fase? Que eles já estão necessariamente mais reclusos. Isso é uma coisa muito importante, sabe, Lídia? Porque o que é que acontece? Os pais, muitas vezes, esperam que o adolescente ou a criança vão falar. E é como uma escola. Você não vai esperar que seu filho peça para se matricular na escola, né? Nós temos que ir atrás, temos que estar supervisionando, investigando. Porque eles não vão chegar e falar. E muitas vezes eles não passam para a gente uma tristeza. Pelo contrário. Tem os adolescentes que estão mal, eles chegam perto do pai, e eles vão se trancar no banheiro para chorar, para que aqueles pais não percebam. Então, nós que precisamos estar atentos para isso, sabe? Ir atrás, conversar com seu filho, procurar saber o que está acontecendo, quem são os amigos, isso é importante no mundo que a gente vive hoje. Exatamente. E até que ponto vai a questão, por exemplo, da privacidade dos filhos, principalmente nessa época da adolescência, e com a monitoração também dos pais, porque a gente sabe que é necessário. Os perigos estão aí, inclusive nas redes sociais, no celular, nos jogos, como a gente tem visto sempre. Tem que ter aquele meio termo? Não, hoje eu atendi uma mãe no consultório, que ela virou para mim e disse, Mariana, mas eu fico com medo, porque a filha dela tem apenas 11 anos, 12. Quer dizer, ela virou para mim e disse, eu fico com medo de tirar o celular da minha filha, porque eu não sei como é que vai ser a reação dela. A gente já teve alguns, inclusive, episódios bem dramáticos, né? Exato. E aí, quer dizer, uma mãe ter medo de tirar o celular da filha, não é? Por causa disso. Então, assim, esses limites têm que ser dados por nós, entende? De chegar e falar para o filho, não, você tem o celular até certa hora. De você saber que o poder do celular é seu, e não da criança, porque a gente até fala sobre isso em temas que o celular em mão de criança e adolescente é uma arma. E ainda mais quando já tem rede social, que muitas vezes também elas começam muito cedo, né? E aí o bombardeio que a gente sabe que acontece, que não é para todo mundo. Para mim, rede social é para ser maior de idade, porque é um... Não é todo mundo que está preparado para receber o que vem, a questão das cobranças, a questão do bullying, né? Tem muita coisa tóxica, digamos assim, nas redes sociais, que afetam muito. E agora temos casos mais até chocantes, onde eles estão usando a tecnologia para fazer nudes falsos, né? Exatamente, aí espalha. Espalha. Nossa, a gente é, como a gente conversou já aqui em outros episódios, né? Nós somos a primeira geração que está educando uma geração totalmente diferente. Nosso tempo a gente não tem isso, então a gente está aprendendo agora. É, e não é fácil. E não é fácil. Não é fácil. E é o primeiro sinal, a gente é a conversa, e a que momento procurar, por exemplo, ajuda de um profissional, né? Porque muitos pais ficam perdidos também. Ah, não consigo conversar, não consigo entrar, não consigo fazer com que meu filho, minha filha se abra. E para não deixar chegar no momento mais crítico, o que fazer? Sempre que o pai se sentir inseguro, é importante que eles procurem o profissional, né? Para tirar suas dúvidas. Muitas vezes não vai nem precisar de um acompanhamento, mas apenas para passar orientações de como você lidar com essa criança, com esse adolescente, né? Então assim, sempre tá, porque hoje eu vejo muito os pais invalidarem esses adolescentes. Eu atendo muito adolescente hoje, então o que é que acontece? Os adolescentes estão procurando mais do que os pais. E eles vêm e tem pais que não validam. Que teve, esses dias eu recebi um adolescente, que ela falou pra mim, ah, eu queria muito vir faz tempo, mas meu pai disse que eu vir para o psicólogo, eu estaria demonstrando fraqueza. Nossa, olha. Então quer dizer, nós precisamos validar, né? Nossos filhos, estar ali perto, escutando. Ao contrário, né? E dar o apoio a eles, né? Ao contrário, essa família é muito forte, de querer procurar ajuda, porque muitas vezes nem isso acontece, né? Então eu acho que os pais vindo, os pais também procurando saber como tá os seus filhos, isso ajuda muito, entendeu? Não necessariamente precisa de um acompanhamento. É, é preciso, é necessário. É um tema importantíssimo, gente, que tá fazendo realmente muito mal aí a muitas famílias que não estão sabendo lidar com essa questão mesmo, né? Da vida online, principalmente aí, no meio da nossa vida dos nossos filhos. Mariana Fernandes, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a presença. Até uma próxima. A gente sempre tá aqui batendo nesse tema, porque é tão importante, né? Sim, com certeza. Seja discutido nas famílias. Com certeza, muito obrigada. Obrigada, bom trabalho.